Governo respira após depoimento de Eduardo Cunha em Curitiba, enquanto se articula para barrar denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nesta quarta-feira, o ex-presidente da Câmara afirmou à Polícia Federal que nunca colocou o silêncio à venda, como foi dito por Joesley Batista. Em depoimento, o empresário disse que pagou 400 mil reais ao doleiro Lúcio Funaro para comprar o silêncio dele de Cunha. O advogado do PMDBista Rodrigo Sanches Rios afirma que a versão dada pelo dono da JBS foi completamente refutada. O deputado ressaltou mais uma vez de forma firme que o silêncio dele nunca esteve à venda. Ou seja, nunca procuraram ele, nem o presidente Temer, nem interlocutores próximos ao presidente para comprar o silêncio do deputado. Enquanto isso, no Congresso Nacional, a base aliada se prepara para receber uma eventual denúncia do Procurador-Geral da República contra Temer. Rodrigo Janot pode apresentar na semana que vem as acusações contra o presidente que estará em viagem oficial na Rússia e na Noruega. A denúncia será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado da base aliada, Carlos Marum, do PMDB, afirma que a acusação será recusada rapidamente pelos parlamentares. É uma denúncia que não tem a mínima chance de prosperar. Por isso, nós devemos perder tempo com isso. Quando ela chegar, nós devemos nos preparar e recusá-la. Não ficarmos agora pautando o trabalho do Congresso em função dessa, repito, eventual frágil denúncia. A oposição, por outro lado, acredita que a acusação irá mudar o clima favorável ao governo no Congresso Nacional. O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Aratini, avalia que a instabilidade vai começar a crescer. O clima vai mudar totalmente. Vai mudar totalmente não só pela gravidade das denúncias, certo? Porque, além da gravidade, é um governo impopular, é um governo que ninguém nesse país acredita mais nele, tem 3% de aprovação. Com isso, os deputados vão refletir se continuam nesse barco ou se pulam do barco antes que ele afunde. A ideia do governo Temer é conseguir um trâmite rápido na CCJ para evitar que esse caso atrapalhe a aprovação das reformas. O relator do texto na comissão deverá ser da base aliada e, no plenário, o governo precisará de 172 votos para rejeitar a denúncia de Janot. Professor Vila, o Carlos Maru é leal, né? Leal ao presidente Michel Temer. Eu acho que tem várias... Rapidamente, vamos fatiar a questão. Primeiro, quem está falando? Carlos Aratini é do PT e do Projeto Criminoso do Poder. Não tem autoridade ética para falar sobre nada. Zero. Portanto, vamos desconsiderar. Carlos Maru, idem. Carlos Maru é aliadíssimo de Eduardo Cunha. Ele foi visitar Eduardo Cunha em Curitiba, inclusive, com o dinheiro, a passagem paga pelo contribuinte. Depois foi obrigado a devolver. Então, falar em Carlos Maru, que ele disse que vai ocorrer, que não vai ocorrer, é absoluta perda de tempo. Agora, o que chama atenção nessa questão para ir a Eduardo Cunha e da possível relação dele com Michel Temer, é as fotos, as imagens dele ontem, a tranquilidade do Eduardo Cunha. Ele está muito bem vestido, está tranquilo, altaneiro, diríamos. É como se nada... como se ele fosse presidente da Câmara. O que eu vejo... e ele... por que ele está fazendo isso? Porque ele é um psicopata? Deve ser. Ele tem... ele acha que roubar faz parte e tal, mas deve ter mais coisas. Eu não consigo entender. Porque ele não vai querer... se ele não fez delação premiada até agora, já passou da época, o que ele deve revelar, muitos já sabem e tal, então você perde o seu poder de barganha. E ele vai pegar uma condenação severa. Ele vai ficar uns 15, 20 anos preso. Pode garantir. E com a idade que ele tem, então eu fico pensando o que passa na cabeça dele. Por que ele está fazendo essa estratégia? Que ele sabe que vai ser condenado e que as provas são irrefutáveis.